Acho que a música tradicional é o meu berço, o tradicional de Cabo Verde. E essa tradição que me acompanha de Cabo Verde, sem dúvida, é um ponto de partida. Bíblia, o jovem cheio de murabeza, está a inovar a música Cabo Verde. É o próximo convidado da Zé à Live Sessions. Fiquem atentos. É a inspiração Bebs.